E aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal youtube.com.br marcoselave Bom, como eu prometi no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai construir a mega construção Que é a construção da montanha russa Mas antes, deixa eu comer essa carninha aqui Porque eu já estou passando fome Eu também quero dar um aviso antes de eu começar a construção Que é... Eu vou construir um site Onde eu vou postar vídeos, tipo esse que vocês estão vendo agora Ou seja, vídeos comentados Só que eu faço vídeos comentados, também pode ser demonstração de um jogo novo Tudo ligado a jogos Sabe, vídeos de jogos Eu vou criar um site pra postar esses vídeos Tipo aquele blog o CJBR, né? Mas só que ele é muito famoso e tem as melhores pessoas que fazem vídeos Eu estou pensando que eu vou criar esse site Só que como eu faço vídeo de Minecraft Eu faço só de Minecraft por enquanto Eu queria ir também sozinho e não ia dar pra mim fazer Então eu quero chamar vocês que fazem vídeo igual eu estou fazendo Não precisa ser de Minecraft, de outros jogos também E se vocês quiserem participar Vocês vão ganhar permissão no site Vocês vão poder postar seus vídeos e tal Quem quiser fazer isso Deixe um comentário aqui Nesse vídeo Que eu vou entrar no seu canal do YouTube Pra ver seu vídeo E vou escolher um grupo pra poder Fazer o site dar certo Se você quiser Deixe um comentário aqui Que eu vou entrar no seu canal Pra resolver isso Bom, esse era o recado que eu queria dar Agora deixa eu pegar a carne aqui E vamos comer E vamos começar O que a gente vai fazer Nesse vídeo de hoje Que é A construção Da montanha russa Eu já deixei os materiais separados aqui Que eu consegui No último vídeo vocês viram Que eu estava pegando trilho Lá na mina Pra economizar, né Então Depois que eu parei de gravar Eu peguei mais trilho ainda Consegui quase 3 packs completos De trilho Normal E também eu tinha pegado terra Já pra fazer a base Para colocar esses trilhos aqui Porque a terra É um negócio fácil De achar e tal E eu não estava querendo Ficar cartando madeira Ou pedra Então A minha casa Vai ser aqui Olha que bonita Minha casa vai ser aqui Ela não está Eu estou fazendo ela ainda Então Eu vou querer começar Bem perto dela Então eu vou começar Daqui Subir Segurando o shift Você Não cai, né Do Do bloco Muita gente Deve saber Isso Mas Segurando o shift Você não cai, ó Pode vir aqui, ó Você sai Dá pra você colocar o bloco E se manda o outro Tranquilo aqui Ah, também Eu tive que pegar Ouro, né Pra mim poder Fazer aqueles Power Red Rays, né Que é os trilhos Que dão impulso Porque na subida Pra dar velocidade Tem que ter Também tive que pegar Redstone, né Pra fazer Esses trilhos Também pra fazer Aquelas tochas De redstone Pra poder fazer Esses trilhos Funcionarem Bom, subindo aqui Eu tenho que Vou pegar Bastante altura aqui Porque depois Eu quero fazer Uma curva Legal que Depois eu vou ter Que descer Pra descer Eu vou ter que ver Como eu vou fazer Porque Não sei como Vou fazer Vou ter que começar Subindo E depois Vim descendo Não sei se deu pra entender Mas É meio complicado Pra fazer Se alguém tiver Uma ideia fácil De como descer Porque Vai tá assim, ó Como que eu vou fazer Descendo Daqui não dá Não dá pra voar aqui Eu vou ter que começar Lá de baixo Eu vim subindo E fazendo Esse vai ser o jeito Eu acho Não tenho nenhuma Outra ideia Pra fazer isso A não ser desse jeito Bom Vamos começar Umas curvinhas Aqui, ó Dois pra cá Dois pra cá Aqui Ah Também queria falar Que eu fiquei Sem fazer vídeo Durante dois dias Porque eu tava viajando Aí eu cheguei Hoje Então Eu tô gravando Pra agora Só Mas Isso Agora eu vou continuar Gravando Porque eu tava viajando Aí não deu pra fazer Deixa eu ver Tá ficando legal Depois eu vou fazer Mais uma subidona Deixa eu ver É Vou fazer Deixa eu ver Vou vir pra cá Agora Até que deu pra pegar Bastante Trilho Lá na Na mina Vai ajudar Muito Na construção Se você tiver Se você tiver Outras ideias Pra mim Ir fazendo Um outro Quadro De mega construção Uma outra ideia De uma mega construção Me fala Me fala nos comentários Me fala nos comentários Que eu já vou ver Qual vai ser O próximo A próxima mega construção Que eu irei fazer Continuar subindo Aqui Pronto Agora eu vou começar A colocar os Trilhos E vou aproveitar Pra colocar O ouro Que eu peguei Pra assar Lá no fogão Ai Nossa Nossa Que sorte Porque Eu vou precisar De fazer Não morre Isso Eu vou precisar De fazer Aqueles trilhos Com ouro Aqueles trilhos Que dê meu impulso Pera aí Ah Falar no pisco Falar no pisco É só para fracos Pra forte É no hard E eu tô no normal Então quer dizer Que eu sou normal É Vamos ver aqui Deixa eu fechar Eu acho que Ele tá Aqui Cadê O ouro Que eu peguei Ah Tá aqui Tem o ouro Aqui Acho que já tem o carvão Aqui no fogão Não tem Hum Ah não Tem aqui Tem aqui Isso aqui é o charcoal Que é o carvão natural Que eu fabriquei Com madeira Queimando madeira Não vai precisar Isso não Vai precisar Só de De cinco Vai sobrar Quatro ainda Mas é porque Cada carvão Queima oito coisas Vai dar Cinco vezes oito Quarenta E tem quantos carvões Aqui Tem quarenta e quatro Vai sobrar quatro Sai a ovelha Ah tem um pato Preciso de comida Desculpa pato Mas é preciso Não Não faz não Muito obrigado Oi Tem um ovinho Aqui Vamos começar A colocar os trilhos Lá então Enquanto O ouro Vai queimando Ali Olha Ficou bem grande Aqui Deixa eu ver Se dá pra mudar Esse fogo sem lag Que o computador Não sei Sabe Que Não é muito bom Mas Olha só Eu vou ter que ir pulando Por exemplo Aqui vai ter que ser o power E Power Ah Vou ter que ser um trilho Daquele que Dá energia Pera aí Deixa eu colocar no Short Deixa eu ver Eu vou ter que pular um Então Acho que um Acho que um dá Não sei se dá Se ele tem potência Pra mandar Meu carrinho Meu mini Meu minecart Mais longe Do que um Na subida Mas Vou fazer um De um em um Aqui Vou pular um E colocar um Eita Vou ter que colocar Esse daqui Na curva Também Foi Oita Calma Agora Deixa eu Colocar aqui No Time Pra Pra sair Lag Talvez Talvez Eu acho Que eu vou Nossa Talvez Eu acho É Talvez Eu compre Um computador Melhor Não sei ainda Pra fazer Vídeo Porque Qualidade Sem lag É bem melhor Bom Já fiquei pulando Um aqui Agora eu vou Dormir Vou pegar o Power Ride Rail Consegui falar Sou foda E vou Pra fazer os Trios que dou impulso Vamos lá Então Vou dar uma corrida Ah Isola a ovelha Isola a ovelha Ah Nossa Ovelha me deu um olho Legal Tá fazendo Vamos tudo bem E cadê Pronto Já tenho Um pouco Aqui Já Deixa eu pegar Stick Também Que é necessário Também Pegar o Redstone Vamos fazer Aqui Eita É aqui Bom Você tem que Colocar Ouro Aqui 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 Aí você Pega Um stick Coloca Aqui Uma Redstone Coloca Aqui Aí Dá com isso Dá pra você Fazer Seis Então Vou fazer Mais Que eu vou Precisar De bem Mais Só Dá pra fazer Isso Não tenho Mais Aqui Na mão Quando eu Fazer Doze Eita Corre Aí vai ser o seguinte Eu vou colocar Um Eu vou colocar Esses No espaço Aqui Ó Que eu deixei Sobrando Vai indo assim Bom Eu acho Que esse vídeo Já ficou Grande Eu comecei A gravar Ele Devo ter Que editar Porque o Youtube Só aceita Quinze Minutos E eu Não sou Parceiro Do Youtube De nada Pra ter Vídeo Maior Então É isso Daí Se você gostou Do vídeo Clique em Gostei Adicione Os favoritos Se inscreve No meu canal Também Pra você Receber Os meus Outros Vídeos E é isso Daí E pensa Naquela Proposta Lá Do site Quem Quiser Quem Faz Vídeo Quiser Fazer Parte Do site Deixe Um Comentário Escrito Aí Vazei Até O próximo Vídeo Fui